Vamos atualizar os dados primeiro da Covid-19 aqui no município. Anápolis tem mais de 22 mil casos confirmados. Até o momento, 469 pessoas perderam a vida. 469 pessoas morreram por complicações com a Covid-19. Anápolis estava na matriz de risco leve e a partir de segunda-feira, então, passa a ser a matriz de risco moderada. Mas o que muda na prática, então, com a matriz de risco alterada para moderada? É o que vamos saber, então, Luares, com o Gúbio Dias, que é gerente de Vigilância Sanitária Municipal. Gúbio, muito boa tarde para você. O que muda na prática, passando para a grade moderada? Boa tarde, boa tarde a todos. O que muda nesse momento é que com a matriz de risco, ela já estava definida, mudam-se as restrições que são maiores em cima das atividades econômicas. Então, existem 11 protocolos publicados e, dentre eles, claro, cada um possui especificidade, mas existem essas maiores restrições. De maneira geral, o que a gente observa no comércio, restrição de funcionamento de dias e também de horários. Comércio, de maneira geral, ele tem uma restrição de funcionamento entre 9 da manhã e às 16 horas da tarde e também não funciona no final de semana e feriados. No caso, comércio só do centro ou de toda a cidade? De toda a cidade. Anteriormente tinha se definido um quadrilátero no centro, no entanto, essa mesma medida agora valerá para todos os comércios que são não essenciais para a cidade toda. Bom, isso é o comércio de rua. Agora, como vai ser o funcionamento de shopping, também bares, vai ter restrição? Como que ele ficou definido? Nesse mesmo protocolo, que é o protocolo 10, ele traz também o funcionamento de shoppings, que hoje o shopping, além do protocolo geral, que são as mídias de distanciamento, higiene, uso de máscara, ele tem a limitação máxima de mil pessoas. Essa limitação é reduzida para 500 pessoas simultaneamente dentro dos dois maiores shoppings da cidade. Relacionado ao eixo de alimentação, que é o protocolo 4, os serviços de alimentação, bares, restaurantes, panificadoras, distribuidoras de bebida, entram na seguinte regra. A capacidade máxima de lotação agora é de 30% e o dia e horário de funcionamento é até as 10 horas da noite, não até mais a zero hora conforme está hoje. Então, a partir da segunda-feira até as 10 horas da noite. Além disso, Luares, a Nápoles tem 50 leitos de UTI, no momento 52% está ocupado, ou seja, 26 leitos de UTI estão ocupados neste momento. Esse protocolo vai de encontro a isso para tentar diminuir essa alta? Exatamente. Nós estamos vivendo um período semelhante à da alta que nós tivemos no ano passado, ou seja, um crescimento muito rápido do número de casos e também de óbitos. E fora isso, uma crescente pressão sobre o sistema de saúde. Basta ver que o sistema de saúde do Estado está em risco iminente de colapso. Então, e o Estado justamente procurando abrir novos leitos. A Nápoles já tem os 50 leitos contados. No entanto, essa crescente também nos obriga a tomar essa decisão, ou seja, de um panorama moderado, justamente para a gente evitar também um problema maior. Com essa mudança de protocolo, a partir de segunda-feira, então, a fiscalização vai ser intensificada, como aconteceu durante o feriadão do Carnaval? Exatamente. Nós vamos ter ainda hoje e amanhã para ocorrer as orientações, estaremos informando a população, mas a partir de segunda-feira a fiscalização continua, da mesma forma, intensificada junto aos comércios, prestadores de serviços e indústrias. Bom, além de comércio, funcionamento do ramo alimentício, muita gente é preocupada com relação às aulas presenciais. Estão autorizadas ou não? Certo. As aulas continuarão presenciais da mesma forma que hoje, seguindo os mesmos critérios e as mesmas definições, conforme estavam também no panorama leve. Ok. Muito obrigado pelas informações, Gubb Dias, gerente de vigilância sanitária. Portanto, Luares, Anápolis passa a adotar, então, a matriz de risco moderada a partir de segunda-feira. E como o Gubb disse, o comércio de rua vai poder funcionar de nove da manhã às quatro da tarde, aqui na cidade de Anápolis. E a vigilância vai estar fiscalizando, juntamente com a Força Tática Municipal da Polícia Militar, para que tudo seja seguido à risca, para que a onda crescente diminua, viu, Luares? Ô, Leonardo, eu estou recebendo muitas imagens aí de Anápolis, de pessoas reclamando da superlotação do transporte público, demora dos ônibus. Eles também vão fiscalizar se as empresas de ônibus estão cumprindo, né, estão ajudando ali para evitar aglomeração? O Olores está perguntando, é porque a gente está recebendo muitos vídeos de aglomeração, demora do transporte público. Vai mudar alguma coisa com relação ao transporte urbano aqui na cidade? O transporte público, ele segue a seguinte determinação, a quantidade máxima de pessoas definidas para a viagem é igual ao número máximo de pessoas sentadas. Isso varia um pouco conforme o tipo de ônibus, mas seriam até 44 pessoas naquele local. A questão é que a fiscalização, sim, será intensificada nesse sentido. Iremos buscar também a CMTT, que é o órgão responsável pelo controle do contrato, como também a empresa, para em conjunto a gente também buscar dirimir esse tipo de situação. Ou seja, a empresa vai ser fiscalizada tanto no terminal urbano quanto dentro dos ônibus. Nas linhas também, exatamente. Portanto, Olores, quem for pegar o ônibus então vai ter que usar máscara e todo mundo vai ter que ir sentadinho, viu?